Sim, nós estamos de volta ao vivo para todo o Brasil. Eu quero você colocando suas intenções, seus pedidos, porque daqui a pouquinho nós vamos começar a nossa novena Maria Passa na Frente. E eu tenho certeza que Nossa Senhora vai ouvir as suas preces, suas intenções. Nossa Senhora sempre ouve, sempre ouve. Ainda mais quando a gente não pensa só na gente mesmo, quando a gente reza pelo mundo inteiro. E o Papa Francisco, todos os meses, sempre coloca uma intenção no mês. Nesse mês de janeiro, como eu disse logo no início do mês, a gente já caminhando já para o final desse mês, é bom relembrarmos o que o Papa pediu para que a gente coloque, não apenas nesse mês de janeiro, mas ao longo de todo o ano de 2017. Vamos acompanhar. No mundo atual, muitos cristãos de diversas igrejas trabalham juntos ao serviço da humanidade necessitada, da defesa da vida humana e da sua dignidade, da criação e contra as injustiças. Este desejo de caminhar juntos, de colaborar no serviço e na solidariedade com os mais fracos e os que sofrem, é um motivo de alegria para todos. Junte a sua voz a minha para rezar por todos os cristãos, para que contribuam com a oração e a caridade fraterna para restabelecer a plena comunhão eclesial ao serviço dos desafios da humanidade. Frei Claudiano, e são muitos os desafios para a humanidade. Qual o senhor acha que é o grande desafio para esse ano de 2017? Para esse ano de 2017, a esperança. A gente está meio desanimado, né? Nós estamos desanimados. E quando nos desanimamos, começamos a cansar. Além do problema, nós vamos crescendo o problema. Então não damos conta de subir o monte. Não damos conta. Porque o peso da falta de esperança está obscuro, está difícil, está faltando dinheiro, está faltando saúde. Mas não deixe faltar Deus no coração. Não deixe faltar alegria em casa. Não deixe faltar ajuda ao outro que está precisando. E ter esperança e ajudando ao outro que também tem esperança. Ou seja, faça chegar ao outro o que o outro está precisando. Ou seja, realize o que o outro necessita que você também será realizado. Ó, a Eduarda está dizendo o seguinte, que ela mora em Campinas, já deixou várias mensagens, não foram lidas. Talvez não leia esta também, mas eu vou tentar mais uma vez. Está vendo? Tem que tentar sempre. Uma hora acaba acontecendo. Eu venho pedir oração pela minha família, principalmente pelo meu filho Lourenço. Nasceu com uma cardiopatia congênita. Mas eu creio que Jesus e Nossa Senhora estão intercedendo por ele. Irão operar o milagre em sua vida. Reza por nós, Dalsídeis. Claro que eu rezo. E hoje eu não vou rezar sozinho não, viu, Célia? Eu vou rezar também aqui com o Frei Claudiano. Daqui a pouco nós vamos começar a nossa novena, Maria Passa na Frente. E a gente tem visto tantos testemunhos de bênçãos, de graças. Olha a Silvana Cordelli. Estou desempregada há dois anos e minha fé se abalou. Eu gostaria de oração para que eu consiga um emprego e a minha fé volte a se fortalecer. Pelo que eu estou entendendo, a Silvana parece que está se entregando um pouquinho, né? É, a fé se abalou, mas bom que você percebe que ela se abalou, Silvana. Então, não deixe ela acabar. Perfeito. Porque se está difícil tendo fé, muito mais difícil sem a fé. Então vamos fazer o seguinte, Silvana. Daqui a pouquinho nós vamos colocar a intenção para aqueles que estão em relacionamentos difíceis, para aquela mamãe que está pedindo pelo vício do filho, está sofrendo com esse vício que o filho tem. Nós vamos pedir por aquele que está precisando de um emprego. É o seu caso. Há dois anos você está nessa expectativa. Nós vamos pedir as bênçãos e graças dos céus. E você vai ter, assim, boas surpresas e lindas surpresas. Nossa Senhora nunca decepciona. Deus nunca decepciona. Às vezes a gente tem que esperar um pouquinho. Por quê? Porque é no tempo dele, não é no nosso tempo. Pode ter certeza disso que eu estou falando. Tem alguém ao telefone para eu falar ao telefone? Carolina. Deixa eu falar com a Carolina, que é de Barueri, São Paulo. 17 anos, estudante. E ela quer colocar uma intenção especial na nossa novena Maria Passa na Frente. Qual que é a intenção especial, Carolina? Oi, Dalsides. Tudo bem com você, meu anjo? Estou bem, e você? Graças a Deus. O que aconteceu de bom aí que você está falando? Tem uma intenção especial, mas é em agradecimento. O que aconteceu? É, agradecimento pela cirurgia da minha avó ter dado tudo certo. E eu também quero pedir pela vida financeira do meu avô e da minha tia. Vamos pedir. Alguém na sua casa está precisando de emprego? Sim, eu. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos agradecer pela cirurgia da sua vovó. Vamos pedir pela vida financeira dos seus avós, da sua tia. E de forma também especial, nós vamos colocar assim que as portas se abram. Você, com os seus 17 anos, já consiga algo aí no mercado de trabalho. Vamos rezar? Maria Passa na Frente junto comigo? Vamos. Então, vamos. A partir desse momento, roda a vinheta. Um beijo no seu coração, meu anjo. E agora nós vamos colocar as suas intenções de forma especial. Vai lá, começa a nossa novena. Vai. Eu quero você rezando comigo, com o Frei Claudiano. Maria Passa na Frente. Maria Passa na Frente. Fez isso? Vamos rezar, então. Maria Passa na Frente. E vai abrindo estradas, corações, casas. A mãe, indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem os teus passos. A mãe leva todos os filhos sob a sua proteção. Maria Passa na Frente. Resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo. E tudo aquilo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Vai acalmando, serenando, amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, as mágoas, as maldições. Maria Passa na Frente. Termina com as dificuldades, as tristezas, as tentações. Vai tirando os seus filhos das perdições. Maria Passa na Frente. Cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda, protege todos os seus filhos. Tu és mãe e também porteira. Vai abrindo o coração das pessoas. Maria, eu te peço. Passa na Frente e vai conduzindo. Ajudando, curando os teus filhos. Os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que ficou decepcionado depois de ter chamado e invocado a tua presença. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Reze comigo, reze agora com o Frei Claudiano. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, passa à frente da minha vida e da minha saúde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora nós vamos receber a bênção dos céus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, nós pedimos essa bênção pelos vossos filhos. Que tenha Nossa Senhora sempre na frente. Que não se desesperem. Alimente a esperança, o amor, a fé. Sejam abençoados e corajosos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é nessa paz que eu quero dar mais um recadinho. Vai. Frei, eu quero aquela palavrinha final. E vem também aqui o meu agradecimento. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado também. Seja perseverante na esperança. Seja perseverante na esperança. E ó, você que está dizendo, se dá o sino, mas eu estou precisando ter mais esperança. Hoje nós temos um encontro à meia-noite. Da meia-noite às duas horas da madrugada. Eu vou estar aqui ao vivo pela Rede Vida. Onde? Conta comigo o programa das madrugadas da Rede Vida. Beijo no coração. Fique na paz. Tenha certeza de uma coisa. A gente ama. Mas a gente faz um programa com tanto amor e com tanta verdade, que eu quero você todos os dias comigo. 11 e 15 da manhã, 4 e 15 da tarde e à meia-noite no Conta Comigo. Beijo no coração. Tchau. Quem é que vai me acolher?